Toca ninja pra ninguém me fez, e sua favela sem ninguém me fez O bala preto de fuga na barca, dando acelerada parte pro rolê E quem não gostou vai se fuder, fudeira do beck deixa inloquecer Só não explana se não vai pra vala, enche as nove, a bala faz por merecer Quem, 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 por favor me diz quem, tem coragem de mexer com a gang Quem, 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 ninguém, pra me abrir, Louis V, Pripy K, 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 K Choco que nós tá portando nego, é pente de 30 no descarrego Todos somos da paz, se quer paz vai ter paz, só vai gerda de grave nos seus ouvidos Quantas vezes já sorri, quantas vezes já chorei, por todas que fiz feliz E o resto que eu enganei, maluco eu já vivi, maluco eu já passei, agradeço e me faço feliz Hoje eu me sinto um rei 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 One cento bem forte, nica E eu bebendo cirota, te lambe você me morde preta Tá molhada até o fim do pote, chega Tenho gemas dentro da gaveta É os 50 tons do seu preto, branco, ruivas, loiras, claras ou escura Tanto faz, eu quero por lá dentro Vem cá, hamburguinis Bum bum Estremece o bum 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 Olha o meu novo drip Caio pra assustar no beat Mano eu to muito OG Sai com a sua inveja fi Olha o meu novo drip Caio pra assustar no beat Mano eu to muito OG Sai com a sua inveja fi Taca o placo pro ar Várias querendo colar Maquilar e acelerar Maquilar e acelerar Tá doendo meu tapa na bunda dela Quando tão maçosa ela se rebela Essa mena crazy atriz de novela Oipista num baile lá na favela De copão na mão, descendo até o chão Joga o rabetão, joga o rabetão Joga até o chão De copão na mão, descendo até o chão Joga o rabetão, joga o rabetão Joga até o chão Hamburguinis Run Run Stand by Siubun Run 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 Yeah, eu sei Ela ta me estalqueando Ela ta me ligando Toda noite me chamando Ah, 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 ah